Agora, olha só, depois da confusão, das filas no primeiro dia de vacinação contra a gripe para os idosos, a Prefeitura de Joinville mudou o sistema de imunização. Vamos então agora falar ao vivo com a repórter Kelly Borges, porque ela tem os detalhes pra gente. Kelly, muito boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde pra todos. Pois é, a Secretaria Municipal de Saúde agora vai priorizar quem está em casa. Eu vou explicar porque não é todo mundo. Devido à falta de vacinas, as unidades básicas de saúde só vão atender em casa os acamados. Por isso, os familiares precisam entrar em contato com a Secretaria para buscar esse atendimento domiciliar. Eles vão ter que ligar no número que a gente vai mostrar agora, é o 3481-5165, para perguntar qual é a unidade mais próxima para poder fazer esse agendamento e esses profissionais irem até lá para fazer a vacinação até o dia 3 de abril. Paralelo a isso, também eles estão indo até as lares de idosos, onde tem pessoas com mais de 60 anos, para poder fazer a imunização delas. A Prefeitura já informou que pediu um novo lote de vacinas e que está aguardando a chegada do governo do Estado e também do Ministério da Saúde. E assim que isso acontecer, eles irão divulgar um novo calendário de como é que vai funcionar, continuar a campanha para imunizar todos os idosos aqui de Joinville. Ontem, a gente mostrou filas quilométricas em frente à arena, onde acontecia a vacinação estilo drive-thru. Os idosos foram até lá, 5 mil conseguiram receber essa vacina, mas teve muita gente que procurou a unidade hoje achando que isso ia continuar e isso não aconteceu. Não tem uma nova previsão para essa vacinação acontecer dessa forma. A ideia, então, é receber essas novas vacinas, aguardar o posicionamento da Prefeitura para poder procurar essa imunização. Até agora, desde o início da campanha, 16 mil idosos foram vacinados aqui na cidade de Joinville, mas a meta é de vacinar 46 mil.